Eu queria repartir com vocês um pouquinho daquilo que nós já vimos para nos situar e aqueles que estão entre nós nessa noite possam nos acompanhar. O livro de Ruth, capítulo 1, ele começa com um cenário de desesperança, crise, fome, medo, medo da morte, capítulo 1, versículo 1 a 5, um cenário de desesperança. Só que o capítulo 1 termina com sinais de esperança. Deus interveio, Deus agiu, Deus lembrou-se do seu povo, mas Noemi não consegue enxergar a mão da providência nisso tudo. Ela recebe a notícia, ela se movimenta, ela caminha em direção a Belém por conta do que ela ouviu e de fato isso aconteceu, mas ela está tão machucada, está tão ferida pela vida, pelas dores, pelo luto, pela idade que chegou, ela já está envelhecida e ela não consegue ver. Às vezes isso acontece com a gente, sabe? Sinais da esperança, da providência estão se manifestando do nosso lado, na nossa frente, à nossa volta e a crise parece que ofuscou os nossos olhos e a gente não consegue ver. Só que agora a gente chega no capítulo 2 e o cenário vai sendo alterado. Ela vai começar a entender as escamas, metaforicamente falando, vão sendo removidas e ela vai perceber que foi a mão soberana da providência de Deus que aproximou Boás de Ruth, Ruth de Boás. A gente vai ver isso mais no final do capítulo 2, quando Ruth volta levando o que ela colheu, levando uma matula, uma jantinha que Boás repartiu com ela e ela então chega para a sua sogra com aquela fartura com cerca de 20 quilos daquilo que ela apanhou que daria para elas sobreviver aí talvez mais de 30 dias e está levando comida para a sogra. E a sogra pergunta, olha, onde você trabalhou hoje? Qual foi o campo que você trabalhou? Quando ela cita o nome do camarada, do fazendeiro, cara rico, crente, temente a Deus, ela, uau, é parente do meu marido, é o resgatador. É o resgatador. Só nesse momento ela começa então a abrir os olhos. Mas e Epitáfio do Titã? Vocês se lembram? Não é que depois do culto domingo passado alguém falou, pastor, o senhor canta. Eu falei assim, olha, se vocês soubessem que eu passo com o Reverendo Robson, Reverendo Robson não alivia, né? O Reverendo Robson falou assim, pastor, o senhor tem uma voz boa, mas o senhor é desafinado. Se eu fosse fraco emocionalmente eu ia ter que procurar terapeuta aí no gabinete pastoral para me aconselhar desse jeito. Mas Epitáfio, a música dos titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Essa é uma música de gente que não tem esperança, de gente que vive a sua vida estribada no nilismo, no nilismo, na filosofia do nilismo. Essa não é a nossa música, nós não cantamos essa música. Nós cantamos a música que fala que Deus rege, que Deus governa, que Deus dirige a história, que ainda que você não compreenda, Ele está no controle. E para você, você crê assim? Como os titãs ou como diz a Bíblia? Como é que você crê? Como é que você enxerga? Porque o modo como você enxerga a vida determina como você vive. Determina como você encara os problemas, as crises, né? Foi sorte. Foi sorte o que aconteceu com Ruth. Levantar naquela manhã, pedir a sogra, vencer a divisa da fazenda, de uma fazenda para outra, e botar os pés naquele terreno, naquele solo. Foi acaso? Foi uma situação fortuita? Foi casualidade? Não, não foi nada disso. Foi a soberania, foi a providência de Deus. O que aconteceu aqui foi a soberana providência de Deus, como nós temos percebido. Como nós temos percebido. Um escritor comentando sobre esse texto, ele diz, Deus age bondosamente, enquanto governa soberanamente. Mesmo aquelas coisas que às vezes machucam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você pode não entender, você pode não gostar, mas Deus está fazendo uma coisa nobre, sublime. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. O projeto de Deus é maior do que o nosso projeto. O projeto de Deus é conformar-nos à imagem do seu filho Jesus. Não é deixar você, às vezes, confortavelmente rico, fazendo isso, fazendo aquilo. O projeto de Deus, o sublime projeto de Deus, é que você seja parecido com o Senhor Jesus. E, às vezes, para isso, situações que aparentemente parecem que estão fora do controle, Deus está usando para trabalhar, para que você tenha o brilho de Jesus. Para que você se pareça com Jesus. Para que você fale como Jesus. Para que você se comporte como o Senhor Jesus. Para que você pense como o Senhor Jesus pensa. Então, o encontro de Boás e de Ruth, como nós já vimos no primeiro, e agora, nesses versos que nós vamos adentrar, são mais densos, são mais detalhistas sobre a situação. Não é fruto do acaso, é a providência de Deus. São as mãos invisíveis de Deus, operando, agindo, criando um caminho, colocando um caminho sólido. E ela vai pisando, pensando que ela está tomando decisão, que ela está fazendo as coisas por conta própria, mas Deus está falando, eu estou colocando um tapete nesses campos, nos campos de Boás, para você pisar, e você e a sua sogra experimentarem o que eu tenho reservado para vocês. Foi o Senhor quem fez. É aquilo que Calvino chamou de providência secreta, que atuou, que atua nos detalhes. A ação da providência de Deus é multifacetada. Às vezes, vem com esse tom mais sombrio, amedrontador, que gera angústia, medo. E, às vezes, não. Às vezes, o cenário muda. São tantas as verdades sobre a providência de Deus. E, nesse texto, a gente vê um pouco desse detalhe, daquilo que Deus está fazendo. Mas, sabe de uma coisa? Eu penso que você concorda comigo. Não sabemos. Nós não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos. Paradoxal, parece o hino. 105, não é? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Como é que eu estou indo, Reverendo Robson? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mais ou menos, não é? Não sei. Mas, ao mesmo tempo, o que é que o hino diz? Mas, eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu não entendo os meandros. Eu não sei por que Ele me amou. Eu não sei como é que essas... Por quê? Eu sei de uma coisa. Não foi por conta de mim. Mas, eu sei. Ao mesmo tempo, eu sei. Diversas vezes, irmãos. Diversas vezes, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer e nem como Ele vai fazer. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que Ele vai fazer e nem como Ele vai fazer. Porém, nós sabemos de uma coisa. Sabemos que Ele é soberano. Que Ele é o Rei dos Reis. Que Ele é o Senhor dos Senhores. Que Ele se importa. Que Ele nos ama. Que Ele é misericordioso. Que Ele não está desatento. Que Ele não está sentado no trono como um espectador olhando a coisa, a história se processa. Não. Ele está no trono governando. Às vezes, Ele fala uma coisa, a coisa tem reflexo aqui na Terra. na sua vida, na sua família. Nós sabemos que Deus ama a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor jamais vai nos sonegar o seu paternal. Cuidado. Nós sabemos disso. E nós estamos vendo a providência redentiva. O dia certo, a hora certa, o campo certa, a pessoa certa. Tudo isso, nós estamos vendo a providência redentiva. operando, se manifestando, os passos de Ruth foram milimetricamente planejados e conduzidos pelo Senhor Deus. Hoje nós vamos ver aqui, nós vamos mostrar como que Ruth foi surpreendida pela providência de Deus. Surpreendida pela providência. Nós vamos ver como que a providência se manifestou na vida de Ruth. Vamos ao capítulo, então, 2, versículo 8 até o 13. Até o 13, por enquanto. Diz assim, Então, disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordens aos servos que não te toquem quando tiveres sede. Vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. A igreja, versículo 12. O Senhor Deus de Israel sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela, Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, diz a palavra de Deus. Surpreendida pela providência. Qual é a primeira verdade que nós percebemos sobre essa surpresa maravilhosa da providência? Ela foi surpreendida pela abordagem que ela recebeu. Eu penso, eu penso que ela viu quando Boaz chegou no campo. eu penso que ela talvez ela tenha escutado ele falando com seus empregados o Senhor seja convosco. Que patrão, que sujeito, que empresário. E aí os empregados conhecem esse homem, sabem que ele vive o evangelho, que ele leva a sério a lei de Deus, que ele trata eles com generosidade, eles respondem o Senhor te abençoe, patrão. Tem empregado que quer matar o patrão, esses camaradas aqui não. Patrão maravilhoso desse, generoso. Ele abençoa os empregados, os empregados também, em nome de Deus, também abençoa o homem de Deus porque são crentes ali. De repente, ele pergunta, de quem é essa moça aí? De quem é essa moça? E aí, o chefe dos cegadores deu uma notícia falando, é a moabita, Ruth, a nora de Noemi, ele já tem informação porque as virtudes dela, os feitos dela chegaram na frente, então ele já sabe um pouco de quem é Ruth. E agora, então, ele, então, eu penso que ela viu isso, talvez ela tenha escutado de longe, mas daí, talvez ela pensasse assim, a pessoa importante como ele, será que ele vai dar atenção para uma mulher como eu, uma viúva, uma moabita, estrangeira, eu estou aqui de penetra, só estou assegurado aqui no campo porque a lei de Deus diz que a gente pode respigar o pobre, a viúva, o estrangeiro pode respigar, eu só estou aqui por conta do amparo da lei, então, talvez, quem sabe ela pensasse, sem chance de aproximar-se desse gatão, não tem jeito. mas de repente ele se movimenta e ele vai em direção a ela e ele fala, você consegue ouvir a fala? Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas. Ela foi surpreendida, ela não tem plano, ela não imaginava nada disso, mas Deus, estava na agenda de Deus, Deus tinha colocado naquela data naquele momento que aquele homem iria se movimentar em direção àquela mulher sofrida, que está ali na labuta, nesse desejo de sobreviver, de cuidar de alguém que ela ama, de repente, está ali. Ruth não imaginava isso, e ela, de repente, é surpreendida pela providência. Ela estava trabalhando, ela foi fazer o que ela podia fazer, mas a seguir de uma maneira surpreendente o fazendeiro, o homem de Deus. Como é que é o nome dele, crianças? Crianças, vocês estão comigo, como é que é o nome do camarada? Boaz. Ele é o quê? Um resgatador. Ele representa o Senhor Jesus, crianças. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso ver essa sombra que projeta para o Senhor Jesus? Ela é surpreendida, portanto, com essa abordagem, com essa fala, com essa generosidade, com essa firmeza, com essa docilidade. Qual foi a última vez que você foi tratado com docilidade ou você tratou alguém com docilidade? Sem interesse. Vai dar casamento, mas ele não está pensando em nada disso, irmãos. Esse homem não está pensando em nada disso, não. Vai dar casamento, depois Noemi vai, acordou, opa, é o resgatador, vamos repensar os nossos planos. O coração começa a ser curado e ela começa a articular como fazer, o que fazer, o que não fazer. Vai dar casamento. Mas até então esse homem não está pensando nisso. Ele não é como esses homens cafajestes que se aproximam de meninas para tirar proveito da carência emocional de meninas, porque tem homens cafajestes malignos que se aproveitam das meninas do rebanho de Cristo que às vezes desatentas cai nas lábias desses homens maus, perversos, malignos, filhos de Belial. Meninas, fiquem atentas. Fiquem atentas. Ele não está pensando nisso. Ele não quer tirar proveito. Ele quer dar o que ele tem. O que ele tem é generosidade. O que ele tem é graça. O que ele tem é o que ele recebeu de Deus. O que ele recebeu de Deus ele quer repartir. E para ela ouvir isso é um bálsamo, é uma delícia para o coração de alguém que sofre, de alguém que está se sentindo sozinha, de alguém que está passando por um processo de aculturação, de uma nova terra, novos costumes, um tantão de coisa, de gente que veio de longe. Então, ele dá esse trato e ela é surpreendida. Boaz, é uma sombra do Senhor Jesus e nós vemos isso na docilidade da sua palavra. Há a mulher do fluxo de sangue que vem com medo mas é movida pela fé e fala, se eu pelo menos tocar nas vestes das orlas dele eu ficarei curada e de repente ela movida pela fé ousada que está no coração toca nas vestes do Senhor Jesus e o Senhor Jesus para e o Senhor Jesus fala, alguém me tocou os discípulos mas de fato você está sendo comprimido pelas multidões e de repente Jesus diz, não, esse toque foi um toque diferente porque eu senti que saiu virtude de mim. De repente a mulher não fica mais no anonimato ela se revela e sabe como o Senhor Jesus se dirige a ela? Filha, filha, tua fé te salvou. Borraz é um tipo de Cristo ele chega para essa mulher e fala assim, ouve filha minha me escute eu tenho uma uma boa notícia para você. Você chegou para respigar você está escabriada você está amedrontada receosa mas a boa notícia é não vaza outro campo fica aqui fica aqui até acabar a colheta você é bem-vinda não passe daqui não aqui tem espaço para você fique com as minhas servas se juntem a elas o mesmo tratamento que eu dou lhe darei e te darei ainda mais do que isso proteção eu vou te dar proteção vou te dar provisão eu vou cuidar de você fique aqui gente isso não é a voz do evangelho isso não é a voz do senhor Jesus filha Jesus chamou a mulher de filha Jesus chama as meninas de filhas Jesus chama você minha irmã de filha de filha filha você até tem liberdade se você quiser seguir para outro campo você pode mas eu quero dizer você é bem-vinda tem espaço no meu campo tem espaço na minha fazenda pode ficar aqui se sente bem está aqui não precisa passar se você quiser passar você pode você tem liberdade de exercer a sua liberdade de ir mas eu quero te dizer você é bem-vinda aqui tem espaço para você se você quiser ir você pode ir mas o senhor Jesus fala assim você quer ficar se você está como que a mercê de migalhas catando migalhas o senhor Jesus diz no meu campo tem com fartura você quer ficar eu quero dizer que eu quero que você fique 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 eu vou inserir você eu vou inserir você no aconchego das minhas servas fique com elas façam parte desse movimento que elas estão fazendo às vezes as pessoas vêm machucadas e o senhor Jesus fala filha às vezes ele fala filho e ele chama ele fala fica com os meus fica aqui com os meus está sendo bom para você vai ser melhor ainda ela nem pensava que seria dona da fazenda daqui a pouco e nem ele está com essa proposta mas ele está surpreendendo-a por meio dessa dessa fala fique aqui debaixo da minha proteção fique debaixo do meu cuidado eu já falei aí com o pessoal que não é para tocar em você não é para molestar você fique aí você veio hoje você quer ficar o senhor Jesus diz fique tem espaço para você qual é a sua história qual é a sua história qual a origem da sua família quais são seus traumas quais são as cicatrizes que você carrega o senhor Jesus diz não importa não importa não quero nem saber eu quero eu quero trazer alento para o seu coração quero encorajar você vem fica você pensa que a origem da sua família que vai fazer o corte impedir você de ficar não eu não levo isso em conta eu levo outras coisas em conta e se você veio e você veio e se você está e se você está procura eu quero dizer e quero chancelar a minha fala fique não é maravilhoso só o Juarez concorda comigo lá dizendo amém mas será que o silêncio dos outros acho que é também né Juarez que as vezes a pessoa faz igual calango o impacto irmãos que impacto que gera isso o impacto da generosidade de Boaz o gesto da generosidade desse homem vai gerar um impacto na viúva moabita o impacto em Ruth ela vai trazer glória para o nome de Deus à medida que avança ela fica surpresa ela não consegue sabe por quê porque esse homem ela não consegue se conter e ficar calada e ficar mobilizada sabe por quê porque ela percebe que este homem ele vai além do que a lei exige o que a lei exigia deixa o pobre a viúva o estrangeiro respigar aí catar os restores aquilo que está lá na ponta da lavoura aquilo que os colhedores os cegadores estão deixando cair isso aí é direito só que Boaz ele vai além ele vai além da lei sabe por quê porque ele é um tipo do Senhor Jesus o Senhor Jesus cumpre a lei mas além de cumprir a lei ele estende a sua generosidade aos pecadores famintos necessitados e ela fica impactada mas o fato de ficar impactada revela também a sua virtude ela é humilde ela é humilde porque quem foi alcançado pelo evangelho sobre quem o evangelho triunfou mudou as disposições mudou a mentalidade não dá pra ficar com a roupagem da arrogância nós vivemos na cultura do direito hoje é a cultura do direito eu tenho direito disso eu tenho direito daquilo o direito das minorias o direito disso o direito do negro o direito do branco o direito do magro do gordinho da mulher do homem da criança essas coisas todas nós vivemos na cultura do direito mas no evangelho não existe essa cultura do direito existe essa cultura da humildade eu recebi sem merecer e eu estou impactado porque eu não merecia nada e ele mesmo assim me deu como é que me fazes como é que me favoreces e fazes casos de mim sendo eu estrangeira como assim como assim essa humildade eu sei de onde eu vim eu sei quem eu era eu sei a origem do meu povo eu sei eu tenho um histórico e mesmo assim você está me franqueando a acolhida você não fica assim às vezes não constrangido com a graça com tanta graça do senhor jesus você não fica não éverso às vezes constrangido você não fica não francisco às vezes constrangido com a graça a teimosia do nosso coração nosso coração arredio teimoso não é neto coração teimoso o senhor fala uma duas três e insiste em falar insiste em nos alcançar e a gente continua sendo teimoso e ele não desiste de nos amar de nos pastorear de nos alcançar isso constrange mas não parece que às vezes nós estamos com a roupagem do orgulho da prepotência não eu mereço afinal de contas eu a minha família e isso e aquilo e aquilo outro e ele não entendeu nada não entendeu nada não entendeu porque quem entendeu assume essa essa postura né é uma mulher estrangeira é uma mulher de procedência pagã é uma moabita é uma mulher que procede que vem de um povo hostil que é fruto de um incesto todavia ela é uma mulher que um dia movimentou-se em direção ao Deus de Israel porque teve fé o teu Deus disse ela para sua sogra o teu Deus será o meu Deus o teu Deus é o meu Deus isso basta isso está alterando tudo isso está movimentando e alterando o curso da história ela poderia lá quando Noemi falou assim não quer voltar também não a sua cunhada voltou você não quer voltar também não dê continuidade lá com a sua família com seus pais com a sua mãe case de novo volte para os seus deuses mas ela disse não nada de paganismo mas nada mais de muitos deuses eu quero um Deus só um Deus que pode me dar proteção um Deus que pode me dar abrigo um Deus que pode me dar acolhida um Deus que pode me dar segurança os muitos deuses de Moab não podem me dar essas coisas não podem me dar segurança não podem me dar esperança eu não quero muitos deuses eu quero um que é capaz e quem é esse Deus que é capaz o Deus Pai do nosso Senhor Jesus ela decidiu deixar o passado ela decidiu deixar tudo para trás para estar com Deus e estar com o povo de Deus ela decidiu isso vocês sabem irmãos sabem irmãos de uma coisa minhas irmãs nada vai poder alterar a sua origem a origem a sua procedência familiar não tem jeito se você nasceu em uma família pobre você vai ter que você vai usar isso o tempo todo eu nasci em uma família pobre que dava dó não é não? e rapaz você não sabe o que eu passei meu avô minha avó meu bisavô e a gente conta às vezes até com certo orgulho isso e aquilo aquilo outro e eu morava lá e tal e quando eu vim para Brasília essa terra aqui manda leite e mel a prosperidade chegou alterou tudo eu estudei meus filhos meus filhos são servidores agora é advogado engenheiro é isso é aquilo aquilo outro ninguém pode mas ninguém pode alterar lá a origem mas uma coisa pode ser alterada o status o status pode ser alterado a condição pode ser alterada de moabita de pagã ela vai para a galeria da genealogia do Senhor Jesus não é extraordinário isso? pastor o senhor não fica deprimido com a sua origem? de jeito nenhum de jeito nenhum minha mãe não conseguiu viver com meu pai com oito meses separou foi criado me deu para o meu avô meu avô me criou minha avó eu convivi ali cresci fui amado fui cuidado fui vaqueiro tirei leite trabalhei com gado leiteiro trabalhei com lavoura eu sou irmão de vocês eu sou membro da família de Deus status você acha que eu tenho vergonha de falar onde eu nasci? o que eu fiz? eu falo de onde eu vim o que eu era como eu estava para mostrar o tamanho da graça de Deus você não pode alterar a sua origem mas o status da sua vida Deus pode alterar Deus pode mudar quantas pessoas aqui tem histórias que as vezes tem até vergonha de falar do que fez do que fazia onde viveu os caminhos que foram percorridos e isso aquilo aquilo outro não importa mais mas mesmo assim constrange não constrange? constrangido ela está constrangida ela está constrangida e ela faz essa pergunta que é profunda que revela a sua humildade que revela o quanto ela bebeu do evangelho e Ruth diante da pergunta Boaz a bondade de Boaz é reconhecida por ela diante dessa dessa manifestação dele dessa abordagem surpreendente ela ela percebe isso por meio da comunicação e da proteção vejam vocês olha o versículo de número 13 como ela como ela ainda diz assim ela diz assim tu me favoreceste me favoreces muito Senhor meu pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas quem fala assim que recebeu consolo como é que estava o coração estava estava doendo estava machucado ela está fazendo ela não para ela não é neutralizada mas aqui dentro tem uma ferida aqui dentro tem um negócio aqui dentro mas a docilidade da voz da fala está efetuando cura encorajamento trazendo segurança revelando proteção e tudo deixa Ruth maravilhada foi algo muito além do esperado ela não esperava isso você esperava o que o Senhor Jesus fez com você você esperava você planejou isso você anotou no caderninho como que seria os passos ninguém anotou ninguém ninguém pensou nisso aconteceu de repente a luz do evangelho veio ele agiu seus olhos foram iluminados seu entendimento também uma disposição aqui dentro foi gerada e você ficou maravilhado ficou maravilhado boquiaberto com aquilo e como que num estado de êxtase em razão de algo maravilhoso de algo maravilhoso o veículo o instrumento utilizado é a comunicação o instrumento que será sempre utilizado para transformar pessoas é a comunicação do evangelho é o Senhor Jesus falando o que ele fez o quanto ele ama o quanto ele se importa é sempre o evangelho é por isso que nós somos comissionados a pregar o evangelho a compartilhar com outras pessoas também que precisam ouvir que estão assoladas pelo sofrimento pessoas sem esperanças pessoas que estão aflitas de repente precisam ouvir tu me consolaste quem? o Senhor Jesus o amor do Senhor Jesus a fala do Senhor Jesus comunicação é um instrumento que pode gerar inquietação não é verdade? às vezes a comunicação um instrumento preciosíssimo gera inquietação no coração das pessoas outras vezes na esfera da graça de Deus a comunicação vem para gerar esse espírito de docilidade daquele você volta a respirar aliviado que alegria que maravilha que peso que saiu dos meus ombros ela é encorajada ela se sente consolada e esperança está sendo gerada no coração dessa mulher de Deus dessa mulher de Deus o que que Boaz leva em consideração nesse diálogo? três coisas o cuidado dispensado para Noemi ô Ruth eu sei mas eu sei também dos seus feitos eu sei do movimento que você fez em razão da sua fé desse coração transformado segunda coisa ele considera também o rompimento com o seu povo você rompeu com seus deuses você rompeu com o seu povo com a sua cultura com o seu país e terceiro eu reconheço o exercício da sua fé o testemunho de Ruth chama a atenção de Boaz chama a atenção de Boaz Boaz ele fica também impressionado porque Ruth poderia ter dado continuidade ao seu paganismo a sua crença a sua religião servindo seus deuses fora de Israel mas ela decidiu sair do abrigo temporal para um abrigo eterno tudo bem ficar em Moab tem de certo modo um abrigo temporal minha família está aqui meus pais estão aqui existe a possibilidade de constituir nova família mas esse negócio temporal não dá pra mim eu quero um negócio eterno e aí Boaz reconhece diz aí no versículo de número 2 que vocês leram diz assim ele diz assim do Senhor Deus de Israel sob cujas asas vieste buscar refúgio esse negócio de abrigo temporal de segurança temporal de dinheiro de plano de saúde disso daquilo aquilo outro isso até certo ponto é bom mas não traz segurança permanentemente segurança permanente é o abrigo do Senhor Deus na figura que ele está usando asas extensivas estendidas grandes longas de uma águia que chama os seus filhotinhos venham e se escondam aqui para que vocês consigam resistir os temporais da vida os trovões os relâmpagos a nuvem que está se marcando que parece que vai despejar muita água escondam-se aqui e aqui tem abrigo para vocês o que você é mulher homem criança adolescente moço o que você é não importa negro branco magro gordinho não importa de onde você veio se você quer refúgio eterno o Senhor Deus de Israel tem para dar ninguém mais nenhum povo nenhum país nenhum governo nem ideologia para com essa bobagem para com essa bobagem bote a sua confiança no Senhor corra para debaixo das asas do Senhor porque nele nós encontramos refúgio verdadeiro e seguro diz a Bíblia que quando nós recebemos o Senhor Jesus e o Senhor Jesus torna-se o nosso Senhor e Salvador diz a Bíblia que a partir de então nós estamos escondidos no Senhor Jesus maravilhoso não é? estamos escondidos no Senhor Jesus a linguagem do Antigo Testamento é refúgio fortaleza a linguagem do Novo Testamento esconderijo estamos escondidos nele ô Ruth fica constrangida não fia você veio para cá com um propósito maior você não veio para casar buscando casamento ela não foi para lá pensando nisso não irmãos aliás a sogra tentou dissuadir não adianta não vem não que eu estou velha se eu casasse hoje não teria como ter filho então sem esperança para esse negócio ela falou não é isso você está escondido qual é o seu o seu abrigo seu dinheiro sua casa sua família seu diploma ah você terminou o mestrado né ah você terminou o mestrado agora sim agora eu tenho reconhecimento agora a coisa vai estabilizar agora vou receber até um abônus lá no meu emprego você acredita pastor ah sim mas ah para outros ah meu doutorado meu pós doutorado não sei o que pós graduação isso não é existência efêmera temporal na qual nós nos encontramos de viver dias meses anos e daqui a pouco tudo se fecha em quem em quem você está escondido quem é o seu refúgio é o Deus Israel é o Senhor Jesus é o Pai do Senhor Jesus surpreendida pela esperança ou pela providência qual é a primeira coisa surpreendida pela abordagem segundo surpreendida pela generosidade pela generosidade olha o versículo de número 14 a hora de comer tá isso aqui esse negócio de comer na roça eu sei como é que é a hora de comer Boaz lhe disse chega-te para aqui e come do meu pão molha no vinho teu bocado e ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais e ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou levantando-se ela para rebuscar Boaz deu ordem ordem aos seus servos dizendo até entre as gavelas deixe-a acolher e não a censureis tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais esteve ela apanhando naquele campo até a tarde debulhou o que apanhara e foi quase um erfa de servado os estudiosos dizem que é cerca de 20 quilos 22 quilos tomou e veio a cidade e viu sua sogra o que havia apanhado e também o que lhe sobejara depois de fartasse tirou e deu a sua sogra Ô Ruth você quer almoçar comigo? Né? Tem um arvoredo ali vamos sentar ali de baixo ali vem almoçar comigo vem que coisa magnífica né? Meninos de repente seja a noite de convidar para um bomba hein? Vamos comer um bomba? Tortinha de frango hein? generosidade o resgatador ele mostra o seu caráter de provedor porque ele representa o Senhor Jesus ele quando ele empenha para cuidar ele cuida para valer mesmo ele não só diz venha e fique ele diz eu tenho para saciar sua fome você tem fome aí dentro você tem uma fome aí dentro você está você está definhando você está definhando mas vem comer comigo vem você assente aqui e ela vai e ele serve e ela come e ele comunica com os empregados como fazer como proceder e a comunicação da graça está trazendo consul está envolvendo ela está ali ela está parece que mais com o coração mais rendido mais sossegado diante de tudo quanto ela ela já passou já ouviu dele e ele está promovendo restauração ele está promovendo restauração o que Boaz faz ele não faz para impressionar Ruth não gente né ele não faz para impressionar ele faz o que ele faz ele faz por conta de quem ele é ele é assim ele é assim às vezes tem rapazes que se aproximam da moça e eles usam diversos instrumentos mas eles não são aquilo que eles estão dizendo que são a gente sabe que eles não são assim os pais sabem que eles não são assim vá à casa dos pais deles que você vai ver como ele é arredinho desobediente respondão resmungão não mas Boaz não Boaz não tem esse negócio não não tem duas faces não ele tem uma face só ele tem uma face porque ele representa o senhor Jesus ele tem uma face porque ele carrega o evangelho no seu coração ele tem uma face porque ele tem um caráter transformado o que ele faz ele não faz tentando impressionar a moça ele já ficou bem sozinho durante essa vida durante aquele tempo todo ele não é um menino ele é um homem experimentado ele é autêntico o que está acontecendo é a providência secreta atuando tudo que foi acontecendo o que está acontecendo é a arrumação de Deus é Deus mexendo cada detalhe é uma conversa aqui é uma abordagem ali é um chamado para vir mais para perto vem porque comer refeição tem a ver com proximidade com intimidade venha e coma aqui comigo e ele a alimenta e ele a nutre e ela fica satisfeita e ela termina de colher debulha tudo que ela coloca na vasilha e ela tem uma matula uma jantinha vou levar para minha sogra ela não comeu nada hoje que nobreza também nessa mulher né que coisa extraordinária quando o evangelho transforma uma mulher transforma um homem transforma uma criança as atitudes são são diferentes quem era egoísta para de ser egoísta quem era arrogante se torna humilde quem era avarento se torna generoso quem era individualista gosta de estar com o povo de Deus de conviver com o povo de Deus são novos valores novas perspectivas é um novo jeito de ser é uma nova conduta é uma nova postura é uma nova mentalidade ela pensa na sogra ela está lá o dia todo eu vim colher eu comi estou voltando de barriga cheia estou levando alimento mas eu vou levar para que não tenha trabalho de preparar uma jantinha para ela já vou levar tudo pronto quem sabe faz tempo que ela não come grãos tostados e ela leva e ela está fazendo você sabe como é que eu vejo o capítulo 1 e adentrando o capítulo 2 é como se você estivesse viajando pensa numa numa pista pense vamos pensar na pista no caminho que eu e o Reverendo Robson pelo menos uma ou duas vezes por ano a gente faz indo para Vitória até Belo Horizonte poucas curvas você está indo estrada boa tal a gente até pensa vai render aí passa de Belo Horizonte para lá e pronto aí você começa a pegar curvas curvas e quando chega então quando passa a divisa de Minas Gerais para o Espírito Santo quem já fez esse trajeto aí degringola aí eu estava indo muito bem mas quando chega ali o carro começa a fazer assim eu começo a pensar que eu estou sendo ninado meus olhos vão ai meu Deus do céu e aí Patrícia às vezes acordada ela fala assim olha sua família pensa sua família cuidado não matar sua família eu falo oh meu Deus do céu aí eu falo vamos parar numa pousada na primeira que a gente encontrar aí o João não vamos direto toca direto pai não meu filho eu não aguento minhas costas estão doentes mas você entra numa curva às vezes tem algumas curvas que tem muitas pedras não é Reverendo? e aí quando você vai vencendo as curvas de repente depois do outro lado da curva você vê aquela lavoura de café bonita viçosa você começa a ter um outro vislumbre o primeiro capítulo é o capítulo que está entrando na curva e você parece que essa curva não acaba não acaba tem que curvar fechado com muito cuidado senão o carro vai capotar de repente você vence a curva e está aquele cenário bonito e você olha e fala uau que maravilha valeu a pena valeu a pena ela está vencendo a curva ela olha olha e consegue ver esse vislumbre de um outro cenário da mão de Deus criando uma nova oportunidade com cores e agora com deleite para a alma e para o coração o acaso que não é acaso Deus está dirigindo todos os passos Deus está dirigindo os passos planos humanos versus planos de Deus planos dos homens versus os planos divinos Ruth foi ao campo respigar foi trabalhar é o instinto é o desejo de sobrevivência eu preciso sobreviver preciso cuidar da minha sogra ela não tem pique emocional para sair dentro de casa ela está trancada ela está lá no escuro ela não quer sair da cama ela não tem energia mas eu tenho eu estou sofrendo também estou doente da alma também mas eu vou eu vou trabalhar planos humanos mas no campo de Boaz ele é o legítimo resgatador a mão de Deus está atuando a mão de Deus está operando é a mão de Deus fazendo tudo que Ruth não podia fazer surpreendida pela providência em primeiro lugar pela abordagem em segundo lugar pela generosidade em terceiro lugar surpreendida pela informação a informação que chega agora para Noemi para Noemi o versículo diz assim versículo 18 19 então lhe disse a sogra onde colheste hoje onde trabalhaste bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse o nome do senhor em cujo campo trabalhei é Boaz o nome é Boaz então Noemi disse a sua nora bendito seja ele do senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos disse-lhe mais Noemi este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores continuou Ruth a Moabita também ainda me disse com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho disse Noemi a sua nora Ruth bom será filha minha que saias com as servas dele para que noutro campo não te molestem assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra quando a a viúva Ruth chega sacão de 20 quilos de alimento trabalhou duro mas também foi acolhida de um modo favorável generoso levando a comida para a sogra a sogra fala assim onde é que você trabalhou hoje que campo é esse e ela então fala o nome do senhor o dono da propriedade é Boaz semana passada nós falamos de as bênçãos do recomeço conhecimento é importante para quem vai recomeçar informação precisa detalhada clara é importante para quem vai recomeçar Noemi agora fica sabendo quem é o dono do campo é Boaz ele é da família do meu marido é um dentre os nossos resgatadores informação importantíssima para Noemi importantíssima agora olha só o que está acontecendo agora Noemi ela compreende que seu marido que morreu em Moab seus filhos que morreram em Moab estiveram dentro do plano de Deus e Deus não se esqueceu e sabe o que Deus vai fazer? segundo a lei do Levirato Deus está dizendo o seguinte eu não vou deixar apagar a memória do seu marido e nem dos seus filhos eu não vou deixar ele fez escolhas atrapalhadas mesmo ele foi para um campo que eu não autorizei ele foi com medo ele não confiou na providência em Belém mas sabe de uma coisa? eu não vou deixar apagar a memória do nome do seu marido nem dos seus filhos não vai cair no esquecimento é Deus quem vai fazer isso ela reconhece Deus não se esqueceu dos mortos você sabe como essa mulher está vivendo? quem sabe por muitas vezes muitas noites ela perguntou por que nós viemos se nós não tivéssemos vindo para cá o que teria acontecido talvez nós não teríamos passado por isso meu marido não teria morrido meus filhos não teriam morrido eu não estaria vivendo essa situação toda essa amargura que está no meu coração meu coração está azedo está amargo eu estou doente de repente a informação do resgatador acende a alma dela e a esperança que estava sendo asfixiada começa a respirar solta o cordão o cordão da esperança o cordão que estava sufocando a esperança quando ela escuta ele é o resgatador aí o cordão tira o laço da garganta da esperança e a esperança volta de novo a esperança começa a respirar e uma mulher que estava amarga uma mulher que estava sem esperança agora compreende começa a compreender a doçura da providência a mudança do que o evangelho do que a notícia está produzindo no seu coração sabe quando eu sei que o meu coração está sendo alterado meu coração estava amargo ingrato é quando eu mudo de perspectiva de vida eu falo não, Deus não se esqueceu Deus se importa sim até esse momento eu não conseguia ver eu não conseguia enxergar mas agora eu vejo com precisão aí o meu coração muda muda as disposições a informação do que Deus está fazendo o que Deus fez Deus não se esqueceu no momento quando eu sofri quando eu chorei quando eu perdi quando eu vivi o luto quando eu perdi fiquei desempregado quando aconteceu uma desavença na minha família uma briga Deus não estava indiferente mas às vezes naquele momento a gente não enxerga de repente em outro momento em outro ponto da jornada da estrada vencendo a curva você olha e fala Deus se importa sim eu sei que ele se importa aí eu vou terminar eu vou terminar em quem Ruth buscou abrigo em quem você está buscando abrigo você está precisando de segurança você está precisando de conforto você está precisando de botar a cabeça no travesseiro dormir em paz em quem você está buscando abrigo que tipo de evangelho as igrejas estão pregando hoje gente para essas pessoas para esses templos abarrotados que evangelho que as pessoas estão ouvindo será que é o evangelho do homem do eu faço do encorajamento do coach você pode tem um leão aí dentro de você tem nada tem aí dentro de você tem um leão aí dentro de você mesmo mas ele é perigoso ele é perigoso se você não escuta um evangelho que fala de um rei que domina que governa sobre todos você vai naufragar você vai perceber que esse deus que eles estão anunciando é do mesmo tamanho que você é fraco igual você é debilitado igual você mas o deus de israel o pai do senhor jesus ele é poderoso ele é poderoso nele você pode se esconder mesmo e ficar sossegado que tipo de evangelho você tem crido o evangelho do você faz você pode você consegue não o evangelho que nós precisamos ouvir é o evangelho ele fez ele fez ele pode confie nele confie nele esse evangelho que nós precisamos o ás o ás é um cumpridor da lei mas ele vai além da lei ele mostra a sua generosidade ele mostra a sua graciosidade para aquele que não merece mas cristo é maior do que boaz cristo cumpriu a lei e ele vai além da lei porque ele concede graça e perdão e vida aos pecadores vem comer comigo se assenta a mesa comigo venha tem espaço para você também boaz boaz ofereceu proteção naquele cenário cristo oferece proteção eterna cristo oferece proteção eterna boaz ofereceu provisão cristo oferece provisão para essa vida e para a vida vindoura ele é o pão da vida e ele sacia a nossa fome a nossa sede ah que maravilha entregue a sua vida a ele busque refúgio debaixo das asas do Deus de Israel Deus da aliança o Deus que que vai conduzindo e fala cruze a faixa bote o pé no campo da redenção o campo da redenção é onde o Senhor Jesus oferece o banquete oferece o banquete e coloca um caminho e fala venha e fique com os meus fique com os meus que eu vou cuidar de você quer ser cuidado venha para o Senhor Jesus quer ser amado venha para o Senhor Jesus quer ser acolhido venha para o Senhor Jesus ele acolhe o estrangeiro ele acolhe a mulher ele acolhe o homem ele acolhe as crianças ele acolhe os adolescentes os jovens ele acolhe a todos nós que movidos pela fé buscamos refúgio no Senhor nosso Deus o Senhor Jesus Vamos lá.